Vim dizer, vou falar, vão tremer, vim pra ficar Se eu cheguei até aqui, rabo, porque aqui é meu lugar Ninguém pode me parar Já corri, já lutei, pedalei, já voei, insisti, persisti no sonho que eu sonhei Meu sangue é suor, e o suor é vontade, superar desafios, minha maior vaidade Entre segundos, centésimos, fitas e argolas, o pódio é a terra prometida Meu tempo é agora, a batalha, a medalha, o ir na bandeira O orgulho no olhar de lágrimas sinceras e verdadeiras Sou verde, amarelo, branco e azul Somos todos Brasil, juntos de norte a sul No tatame, no tablado, em ginásio, nas pistas Em cada esporte, histórias, em cada história, conquistas Hoje eu, hoje eu, hoje eu Hoje eu acordei pra brilhar, oh yeah, oh yeah Com meu coração no olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, aqui é meu lugar, oh yeah Meu lugar, oh yeah, oh yeah A estrada foi longa, mas devagar consegui E preparado pra tudo que pode, podia vir Concentrado, blindado, o jogo vai começar Tô focado, tô programado, vim pra lutar Tenho o Brasil na camisa, na pele, no coração Um sentimento que permanece acima de toda razão Paixão, cê brinha o que tem que fazer Meu nome é o quê? Vontade de vencer Se o pé direito dá sorte, as duas mãos confiança O nosso braço forte, nossa grande aliança No toco, no soco, no doco, perfeito A distância, o salto, é a causa, é o efeito Hoje eu, hoje eu, hoje eu Hoje eu acordei pra brilhar, oh yeah, oh yeah Com meu coração no olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, oh yeah Se eu cheguei até aqui, oh yeah, oh yeah Com meu coração no olhar, oh yeah, oh yeah Se eu cheguei até aqui, aqui É meu lugar É meu lugar É meu lugar